Os mais comuns e típicos exemplares dos Hobbits, os Pés Peludos. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os Pés Peludos, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei, quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueça também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. As maiores informações sobre as origens dos Hobbits estão lá no prólogo de O Senhor dos Anéis. Lá está dito que os Hobbits são um povo muito antigo e já desde aqueles tempos se retraiam diante do povo grande. É falado o seguinte... O começo dos Hobbits remonta ao passado longínquo, nos dias antigos que agora estão perdidos e esquecidos. Somente os Elfos ainda conservam algum registro daquele tempo desaparecido, e suas tradições se ocupam quase que inteiramente com sua própria história, na qual os homens aparecem raramente e os Hobbits nem são mencionados. Ainda assim, é claro que os Hobbits de fato haviam vivido tranquilamente na Terra-média por muitos longos anos antes que outras gentes se dessem conta deles. E, afinal de contas, já que o mundo estava repleto de incontáveis criaturas estranhas, aquele povo pequeno parecia ter muito pouca importância. Portanto, sabe-se que os Hobbits existem desde os dias antigos. A dúvida reside em saber o que seria realmente o conceito de dias antigos. A resposta está no apêndice B de O Senhor dos Anéis. Na Quarta Era, as eras anteriores costumavam ser chamadas de dias antigos. Mas esse nome era atribuído corretamente apenas aos dias antes da expulsão de Morgoth. As histórias desse tempo não estão registradas aqui. Ou seja, os Hobbits existem desde os dias antigos. O próprio apêndice fala que os dias antigos são aqueles antes da expulsão de Morgoth. Portanto, os Hobbits existem desde a Primeira Era, antes mesmo da derrota do Primeiro Senhor Sombrio. A própria fala do prólogo já dá a entender que os Hobbits já existiam na Primeira Era por causa da frase Somente os Elfos ainda conservam algum registro daquele tempo desaparecido, e suas tradições se ocupam quase que inteiramente com sua própria história, na qual os Homens aparecem raramente. Ou seja, nos registros élficos daqueles tempos, os Homens sequer apareciam com destaque nas tradições élficas, e nós sabemos o importante papel que eles vieram a desempenhar na Guerra das Joias. No entanto, os Hobbits são mencionados pela primeira vez nos registros, depois de um milênio da Terceira Era. Os Hobbits, no entanto, não guardavam registros da história de seu lar original. Eles só começaram a documentar a sua trajetória a partir do povoamento do Condado. É dito também que, suas lendas mais antigas mal remontavam além dos seus dias errantes. Dias Errantes, Wandering Days no original, seria o período nômade dos Hobbits, quando migraram de suas terras ancestrais para o Oeste. As histórias mais antigas dos Hobbits indicam que eles viviam, no passado distante, nos vales superiores do Anduin, entre Verde Mata a Grande e as Montanhas Nevoentas. O que deve ter levado a migração para o Oeste foi a multiplicação dos homens e a sombra que se abateu sobre a floresta. Antes de atravessarem as montanhas, os Hobbits se dividiam em três estirpes, pés peludos, hardfoots, grados, stores e cascalvas . Hardfoots, plural, destinado a ser inteligível em seu contexto e reconhecido como uma forma alterada de um nome antigo, hairfoot, ou seja, aquele com pés peludos. Supõe-se que represente o inglês arcaico hairfoot, depois hairfoot, com a mudança usual de er para are em inglês. Cabelo em inglês moderno, embora relacionado, não é descendente direto do inglês antigo hair, hair, hair do alemão. Harfus, do alemão, representaria adequadamente a forma, o significado e a ligeira mudança de ortografia de um nome próprio antigo. Os pés peludos eram mais morenos de pele, mais miúdos e mais baixos. Eram emberbes e não calçavam botas. Suas mãos e pés eram asseados e ligeiros, e preferiam os planaltos e as encostas dos murros. Além disso, os pés peludos não possuíam qualquer vestígio de barba, ao contrário dos grados, que tinham uma penugem no queixo. Eles não usavam botas, porque seus pés já possuíam uma sola grossa naturalmente. Lembrando que não havia aquilo de pés maiores do que o normal. Os roptes tinham pelos nos pés, mas o seu tamanho era normal para sua altura. Eles não tinham aqueles pezões que nós vemos nas adaptações. No passado, os pés peludos viveram muito tempo nos só pés das montanhas. Por isso, eles tiveram muitos contatos com os anãos. Foram o primeiro grupo a partir para o oeste e perambular por Eriador, para lá das montanhas nevoentas, em 1050 da Terceira Era. Eles chegaram até o topo do vento, enquanto os demais hobbits ainda estavam nas terras selváticas. Na época de Bilbo, a maioria dos povoados antigos tinha desaparecido, mas um dos primeiros a se tornar importante ainda existia, a aldeia de Bri e a floresta Sheet. Os pés peludos eram a variedade mais comum e representativa dos hobbits, sendo também a mais numerosa. Tinham tendência a se estabelecer num só local. Foram eles que preservaram por mais tempo o hábito ancestral de viver em túneis e tocas. Os pés peludos foram seguidos pelos grados e depois pelos cascalvas. Estes últimos eram os que tinham mais amizade com os elfos. Interessante que os cascalvas, muitas vezes, se tornavam líderes ou chefes entre os pés peludos e grados. O maior contato dos hobbits depois que chegaram em Eriador foi com os Dunedain. Com os Homens do Oeste, eles aprenderam a escrita. A CIDADE NO BRASIL E também visitem o nosso site www.tolkentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvar ou ouro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueçam também do botão Valeu Demais. Conheçam também o meu outro canal, O Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! A CIDADE NO BRASIL